Bom dia, gente! Bom dia! Encerrando a feira do Parque de Exposição na Avenida Paralela, nesse domingo lindo, dia dos pais, né? Pronto, parabéns todos os pais da Bahia, todo o Brasil, canal do Pedrão, TV Autos, Pedrão, Medo, Autobaliar, vendas de veículos, financiamento, seguro, para vender, para comprar, não esqueça de ligar, financiamento, 719-9129-7118, gente, feira do campo, carrinho barato, fazer esse vídeo testando uma câmera nova aqui, vamos ver as oportunidades aqui agora, para ver como vai ficar o nosso trabalho, começando aqui numa Fit Ideia, Fit Ideia ano 2010, olha só, Fit Ideia, R$ 22.900,00, liga para 719-915-700-80, olha, Fit Ideia ano 2010, olha, Fit Ideia, voltando do lado de cá, tem um Fiesta, Fiesta 2013, mas ele é 1.6, Fiesta 2013, 1.6 também aqui na Feira do Campo, carrinho barato, R$ 23.900,00, liga para 719-915-700-80, oportunidade, está na mão, gente, agora vamos mostrar que faz aqui uma Mitsubishi também, mais uma Mitsubishi, ela é ano 2007, lembrando que o carro já é isento, carro já é isento, pronto, ela é a diesel, a pedida é R$ 45.000,00, liga para 719-8142-25, é, R$ 91,00, a Mitsubishi, aquela L200, o modelinho mais velho, voltando, o carrinho barato, olha, a Cel tinha duas portas, ele é ano 2005, R$ 11.900,00, R$ 719-8143-969-53, carro em barato, R$ 11.900,00, promoção, voltando aqui para mais outra oportunidade, mais uma caminhonete, linda caminhonete C10, mostrar tudo, o Pedrão vai mostrar tudo aqui na Feira, olha, carro bom, viu, caminhonete C10, olha, essa linda caminhonete, ela é R$ 12.13,00, é uma flex para R$ 78.000,00, R$ 719-8783, R$ 719-8783, R$ 12.24, R$ 12.24, o telefone que está escrito ali, não dá para mostrar mais, lembrando, gente, que já terminou, estava um carro de som aqui, não deu para fazer, mas essa área aqui também vende moto, viu, Feira do Campo também vende carro, vende moto, ia fazer o vídeo, mas tinha um carro com som aberto, então não deu para fazer o vídeo, então ficou mais alguns veículos aqui terminando o vídeo, aqui mais um Honda, modelo novo 2020, motor 1.0 turbo, motor 1.0 turbo, não tem chave não, não liga no dedo, é chique o carro, viu? Olha só, o ano é 2020, né? 2020, 2020, preço para essa joinha? Para vender, R$ 59.950, manual, chave reserva e dois sensor que liga no dedo. A quilometragem está quanto? A quilometragem está R$ 153.000,00. Pronto, coisa boa, gente, o telefone está ali, ó, 719-8193-6719, está vendo? O carro do homem é novo, uma excelente oportunidade. Vamos mostrar mais alguns veículos aqui, lembrando que a feira está terminando, o dia dos pais, a galera já se mandou logo cedo para poder almoçar com seus pais. aqui é um Logan, né? Modelo 2013, Logan 2013, R$ 18.900,00, você liga o 719-9687-5480, ele é 2013, completinho, pronto, Logan, carro de Mala Grande, oportunidade aí, compara seu Logan. Do lado de cá tem mais um Sandero, né? Não é um Logan também, é mais um Logan, mesma coisa. Carro da Mala Grande, esse aqui é 2011 e é bonito o carro. R$ 21.700,00, olha a oportunidade aí, ele é 2011, você vai ligar, ele tem o IPVA, está pago. R$ 719-88-54-7129,00, pronto, está aí, R$ 21.900,00, e é o carro inteiro, ó, gente, para trabalhar aí está ótimo. Do lado de cá, Siena, Siena, olha, 2011 também, Siena, excelente Siena, R$ 16.900,00, olha o Siena completinho aí. Está sem o telefone, mas deve ser o mesmo do Logan ali, ó, vai gravar bem o telefone, ó. Tem o Logan, tem o Siena e tem aqui um Gol, o Gol G5, tem um Gol G5, R$ 18.000,00, pronto, o telefone do Gol aqui, ó. 719-8330-1134, com certeza o Siena é do mesmo dono, tá bom? Liga, tira as dúvidas. Do lado de cá tem um Palio, Palio 2007, o carro já isento, né, ele tem ar e vidro, e apenas R$ 16.800,00, ele é quatro portas também. Ar e vidro é o suficiente, 719-8330-1134, o mesmo dono do Gol G5, do Siena também. Liga e tira as dúvidas. E mais oportunidade aqui, ó, um no quadradinho, todo mundo quer um quadradinho, quatro portas, também, olha só, feira do carro, vou só vir mostrar essas joinhas, gente, olha. Ele é básico, mas é R$ 20.800,00, que é R$ 2.011,00, é quatro portas, ele tem um bagageirinho ali em cima. Olha o um no quatro portas aí, carro ótimo. Vou botar, aqui tem mais outro quatro portas, mais outro um no quatro portas, esse aqui é R$ 2.009,00, mas é R$ 18.500,00, tá dado o recado. E o telefone é o mesmo daqui, ó. O telefone é o mesmo daqui, ó, que é o um no quadrado, um dos dois. Esse é R$ 2.011,00, o de lá R$ 2.009,00. E o telefone é esse, R$ 719-8330-1134, escolhe o seu carro. Agora eu vou mostrar o joinha de Jornilson aqui. Clio, oi. Clio, carro econômico, olha, Clio, carrinho econômico, R$ 29.900,00, ele tá com IPVA já pago, R$ 61.000,00, soldado. Ele é 2015, pronto, um com o dono da informação. Tá aí, ó, Clio tá bom, viu, gente. Liga pra 719-9362-7034. Tá aí, faz uma pausazinha, pega o número e compra seu Clio. Valeu, tá vendido o carro. Fazer uma pausazinha pra eles completarem mais ali na frente. Tem mais um coção, gente, o pessoal que tá querendo coção, ele é R$ 2.007,00, R$ 15.800,00. Olha, coção aqui, ó, R$ 15.800,00. Liga pra 719-9202-6965, R$ 15.800,00. Então, passei o poção aí, olha só. E quer também aqui um, é um Logan, modelo novo, olha. Logan, olha, Logan, modelo novo. Ele é R$ 32.000,00, que ele é 2015. Pronto, tá dado na casa. Liga 719-9956-3310. Olha, R$ 2015, R$ 32.900,00. Olha só o Logan aí, um sedã, carro grande. Pronto, se você quiser um Fiesta, tem essa oportunidade. Fiesta, ano 2000 e... Ele é ano 2010. Ano 2010, R$ 24.900,00, que ele é R$ 0.6,00. IPVA já pago. Olha só a oportunidade. Corpo a seu Fiesta, R$ 24.900,00, tá bom? Liga pra 719-9956-3310. Você lembra? 719-9956-3310. Comprar o Fiesta Sedan, R$ 1.6,00, ele viu? Agora, quer Celta ou Celta Bonito aqui? Celta Bonito, e ele é 2015. Celta Bonito, ano 2015. R$ 33.600,00. Liga pra 719-8771-0860. Ele é completo. Pronto, e é R$ 33.600,00 é a pedida. Agora, se você quiser um Palio... Palio não, um ponto, gente, bonito. Olha que ponto bonito. Ele é cor prata, mas é ano 2015. Olha, o pessoal tá pedindo um ponto aí. Olha, excelente carro. Ponto, ano 2015, completão. Liga pra 719-8771-0860. E é R$ 36.900,00 a pedida desse ponto. E o carro é bonito, olha só. Olha a oportunidade. Botando mais esse Siena aqui, ó. Siena 2014, Siena 2014, R$ 25.900,00. Você liga pra comprar esse Siena, pra 719-8822-8491. Olha o Siena aí, gente. R$ 2014,00. R$ 25.900,00. Vamos ver pra outro carro. Palio Candy. Olha a Palio Candy aí, gente. O pessoal do pé. Não, mostra a Palio Candy. Ela é 2018. Nova. R$ 49.900. R$ 719-9367-7603. Olha a Palio Candy 2018. É nova, gente. Olha aí, ó. Ele tá falando de Palio Candy, tá aí. O que que é SPIN? Do lado de cá, olha 2019. SPIN 2019. R$ 38.500,00. Tem mais documento. Olha, tem melhor documento também. Tem que olhar direitinho. 719-9292-9806. Olha, mais um SPIN aí. R$ 38.500,00, mas tem documento. Tem que checar tudo. Gente, tá aí a ideia. Qual é o ano dela? 2010 completo. Qual é a quilometragem dela? R$ 80.000,00. Preço pra hoje? Rapaz, eu passo nesse carro hoje. R$ 22.000,00. R$ 22.000,00. Já foi entregue no nome da pessoa. Pronto. E o telefone, pra contato? 719-9249-2477. Pronto. Tô dado o recado, gente. Obrigado, Santa Mário, que assiste o nosso canal do Pedrão. Nosso amigo conterrâneo aqui. Matuza. A Matuza, gente boa. Presente da feira, do campo. Um abraço pra... Um abraço aí pra Franklin, viu? Aí, pra Franklin, de Santo Amaro, Bahia. Feliz dia dos pais. Feliz pra todo mundo de Santo Amaro, pessoal de Salvador. Tudo de bom. Valeu, meu amigo. Confira o telefone da joinha aí, Frank. Pra você também. Confira o telefone da joinha aí. Como é o seu telefone da joinha? 719-9249-2477. Pronto. O seu telefone da ideia. Liga pra Franklin e faz uma boa compra. Valeu. Matuza, rapaz. Matuza. Matuza. O Voyage aqui, gente. O Voyage Prat. Já pediu pra eu filmar, né? Ele é 2013, completão. Ponto 6. Olha. Voyage 2013, ponto 6, completão. Olha só. O que é que tá pagando? Voyage. É um trend. A informação do carro. A pedida é 33 mil reais. Ele é ponto 6. 719-9132-2794. Voyage 2013. 33 mil reais. Liga hoje. E tem um chorinho. Olha. Tá dando o recado. Terminando o vídeo, gente. Aqui, ó. O Agile. Esse carro não tinha filmado. Esse é um Agile. ano 2011. Tá aqui. Ele é ponto 4. Pronto. Tá dado o recado aqui. Vamos ver se o preço dele... Você vai ligar pra conversar. Agile, ponto 4. Tá 719-8604-2700. Vai ver o preço dele. O Agile, ponto 4, aqui na tela, gente. Quem quer comprar Agile? Achou ainda, na hora. 26 mil reais e 300. Pronto. Vendo. Ele é 2011. 26 mil e 300. Liga agora que é ponto 4. Tá bom? Tá dado o recado. Deixa eu botar esse Celta do amigo também aqui que pediu. Celta, duas portas. Completo. Olha, Celta, duas portas. Completo. 19,900. Liga pra 719-8843-3740. Carro excelente. Olha o Celta, duas portas aí, ó. E é completo. Liga agora que tem um chorinho. Liga aqui, ó. Etio. Quer comprar um Etio 2015? Tá aqui na tela. Lembra que o telefone do homem é tudo 9. Só 0065. Pronto. IPVA pago. Tem kit de gás. Pronto. Etio 2015. Grava o telefone aí. 9999-0065. É loja. Com esse dono da loja. E também esse aqui é da mesma loja. Esse aqui é 2013, também com kit de gás. Também. Pode ligar agora. É tudo 9-0065. E aí, meu irmão, beleza? A oportunidade aí, Bia? Valeu, Deus e Paz. Pronto, gente. Tá terminando a feira. Muito obrigado. Feira boa. Feliz Dia dos Pais para a Bahia, todo o Brasil. Muito obrigado. Se inscrevam, compartilhem os vídeos com os amigos. Trabalho bem pra ajudar. Muito obrigado. Dia lindo, bonito. Valeu. Valeu, irmão. Olha aí, beleza? Beleza?